Salve, salve amantes da natureza! Eu estou registrando aqui um camaleão se alimentando ali no tronco daquela árvore lá na frente A filmagem está com um zoom de 2.8, eu estou a uma média de 6 a 7 metros de distância dele Ele está bastante arisco, eu estou relativamente longe E ele está ali engolindo um pedaço, eu acho que ele pegou um pedaço grande demais Agora ele baixou na manga para comer mais Ele dá uma balançada nela, ele não tem dentes, é só uma serrilha E a parte do corpo dele traseira está literalmente por trás da árvore E aí não dá para mostrar tanto o tamanho dele, como ele é um pouco arisco Eu não vou arriscar ir muito próximo É um camaleão, ele ainda está com um tom meio esverdeado Ele é relativamente jovem, tem uns bem grandes que ficam meio acinzentados E aquele dali ainda está bem jovem Ele tem uma papada bem grande ali, tipo uma orelha gigante Quando a gente chega muito próximo dele, que ele entra em estado de defesa Ele abre aquela bichona ali, fica larga, como se ele tivesse a cabeça maior Eu vou arriscar chegar mais perto, para ver o que ele vai Está contra a luz aqui, fica ruim, não vou lá não Quando fica na sombra da mangueira aqui, aí a filmagem fica legal Mostrar mesmo só ele comendo Ele está fazendo a festa ali na manga, tem bastante manga aqui no chão Eu disse que não ia mudar, já mudei de lugar e pronto Pega ele para o outro lado aqui Estou mantendo a distância E ele está bem arisco Com a cabeça bem levantada, agora eu estou literalmente de frente para ele E ele está bem atento, ele fica me ouvindo, prestando atenção nos movimentos E daqui a pouquinho, quando ele percebe que eu não estou aqui para ameaçá-lo Ele volta a comer Olha lá, baixou a cabeça Pegou um pedaço De novo Ele dá uma balançada para poder a polpa da manga soltar Ele não é bobo nem nada Vou aplicar mais um aqui Para trazê-lo para mais perto de nós 4.8, 5 pontos de zoom Eu estou a uns 5 metros ou mais de distância do bicho Agora eu vou fazer um processo de aproximação E vamos nessa Vou ver até quando que ele deixa Eu chegar perto Agora ele rasgou a manga literalmente Pegou um pedaço bem grande e está engolindo Caramba Engoli um pedação Vou chegar mais perto Novamente De novo baixou Sacode 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 Aí garoto Sacudiu o pedaço e tirou E eu estou chegando para perto Eu já estou a média de 4 metros de distância E ele agora está bem alerta Voltou Está voltando para a manga Olha só o tamanho do bicho Eu já estou mais perto E ele continua Eu estou passando a energia A vibe aqui é de que Opa Opa Não vou mexer com você Relaxa Ele está ameaçando subir Voltou a manga dele Mas ele ameaçou subir Eu estou muito perto já Mais ou menos uns 3 metros Eu vou chegar mais perto De modo que Ou ele corre Ou ele se arma para se defender Que é uma possibilidade De ele se armar Não Ele vai estar mais para subir Do que se armar Olha aí Eu já estou quase a 2 metros de distância Mais um passo E eu fico a menos de 2 metros E ele está quase partindo Opa Aí agora ele caminhou Se sentiu mais ameaçado Olha lá o papo lá que eu falei O tamanho Ele parece que aumenta de tamanho Ele joga a musculatura para frente E ele fica bem volumoso Esse papo dele Ele agora vai se retirando Mas ele vai voltar Porque ele não se alimentou ainda Total E eu vou deixar ele em paz Agora para ele terminar A refeição dele E por isso Por hoje é Isso Se inscreva aí Compartilhe aí Os vídeos do canal E bye Tchau 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 Obrigado.